Que é nutricionista e esposa do Bruce Kahn, que vai estar aqui com a gente, que é quiropraxista, né? Porque, assim, uma das formas de reduzir os efeitos da hérnia de disco é a quiropraxia, né? Eu, graças a Deus, não tenho a hérnia de disco, mas, infelizmente, tenho a irmã próxima dela. Por isso, eu tenho alguns cuidados que eu tomo no meu dia a dia. É já um disco bem desgastado na região do cópice. Então, assim, acontece geralmente com pessoas mais pra terceira idade, pelo menos foi o que eu soube, né? Mas pode acontecer com pessoas jovens, que foi o meu caso, né? E aí, a quiropraxia, ela vem como uma bênção, na verdade, além de ser uma abordagem de saúde que se concentra principalmente na relação entre a estrutura do corpo, especialmente a coluna vertebral e a função do sistema nervoso. E pra gente entender sobre o assunto, ao vivo, uma demonstração aqui, recebendo o fisioterapeuta, né? Bruce Kahn e a nossa modelo Camila, que é esposa dele e é uma grande profissional. Eu tava aqui nos bastidores com ela, até artesã mulher é, viu? É de tudo um pouco. Seja bem-vinda, né? Obrigada. E já já você vai aqui pra prática, mas eu vou dar aqui o meu boa tarde pra ele. Bruce, seja bem-vindo também aqui ao Pode Entrar, né? Eu vi uma demonstração do seu trabalho em um Instagram até de uma amiga minha, que é a Lara Formiga, mandar um beijo pra ela, irmã da minha grande amiga e madrinha de casamento, Lia Formiga, né? E eu quero saber pra quem ainda também está em casa e não sabe que benefícios são esses da quiropraxia. Porque muitas vezes a gente vai no médico e ele fala assim, olha, você vai ter que fazer o tratamento que se resume em RPG e a quiropraxia pra fazer aquela manutenção e alívio também, né? Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Eu falo demais. Boa tarde, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Então, a hérnia de disco em si, quando ela já está instalada, a gente faz o tratamento, seja com a quiropraxia, seja com a osteopatia, como RPG, mas a gente também previne. Isso que as pessoas deveriam ir atrás na prevenção. Não só pra remediar, né? Não só pra remediar. É o mal da gente, é só ocorrer quando já está em si, quando a doença já está com sintomatologia. O brasileiro, então, nem se fala. É o mal do brasileiro. Então, com a prevenção, mesmo se você não sinta dor, você pode procurar o fisioterapeuta sem precisar do encaminhamento do médico, pra ele fazer uma avaliação, pra você fazer um atendimento de quiropraxia qualificado, tá? E prevenir essas lesões, especificamente a hérnia de disco em si, seja a lombar, seja cervical, que é as regiões que mais acometem, é tanto a lombar como a cervical, que é onde a gente recebe paciente com mais queixas. E quais são aí os motivos da busca pela quiropraxia, que a gente viu aí um caso isolado da hérnia de disco? Eu já falei aqui que da irmã da hérnia que eu tenho, né? E sei bem como é as crises, é bem difícil, que é a discopatia lombar. Mas existem outras, né, práticas aí que a quiropraxia vai fazer aquela diferença? Então, esse abalamento discal, que você faz a discopatia, já é um abalamento discal. A quiropraxia atua em cima disso, estruturas que estão correlacionadas acima e abaixo daquela vértebra, daquele disco específico, a gente faz um realinhamento na quiropraxia pra aliviar e ajustar a coluna naquele local. E assim, tanto a quiropraxia como o pilates é ótimo. Ah, o pilates é bom demais, né? Além de ser relaxante também. Justamente, assim, ela é global. Então, o pilates é bom, a osteopatia é boa, a quiropraxia é boa. Então, todas essas modalidades são preventivas e são ótimas para o tratamento de hernia de disco. Agora, vale ressaltar que não é qualquer profissional. Tem que ser realmente um quiropraxista, que tem um estudo, uma especialização, para que as pessoas tenham a segurança, né? Não dê... Porque até então, o que o pessoal pensa? A quiropraxia é só chegar ali e escutar aquele estalido. Às vezes um colega, um amigo, ah, deixou aqui fazer a manipulação, aí abraça de qualquer jeito, fez aquele estalido e fez. E não é. Não é assim. A gente faz uma avaliação minuciosamente pra saber qual a vértebra que a gente tem, que manipular, tá bom? Então, não é uma coisa aleatória que você vai ficar em casa. E outra, você pode prejudicar. Às vezes você vai fazer uma manipulação dessa e você acaba lesionando o colega, o amigo, o familiar. Então, procure um profissional qualificado. Tem alguma restrição para a quiropraxia, por exemplo? Pessoas que são portadoras de... ou algo do tipo? Não. Não tem restrição, assim. Teria mais ou menos, assim, uma contraindicação no caso de fratura, na vértebra, obviamente, a fratura. Em relação aos teoporoses, que como o osso fica fraco, uma manipulação que você faz em cima daquela vértebra tem um risco de fraturar. Ah, entendi. Então, tem essas precauções que a gente tem que tomar cuidado. É. E alguma recomendação especial também para os pacientes com hérnia de disco ao buscar o tratamento quiroprático? Porque a gente sabe também que muitas pessoas já estão, tipo, no ponto de fazer a cirurgia para a hérnia de disco. Mas tem gente que já fez a cirurgia, a gente ouve muito falar, a cirurgia melhora um pouco, mas é realmente um paliativo, às vezes não tem aquele resultado satisfatório. Nesse caso também, do pós-operatório, ou também das pessoas que já fizeram e não deu muito resultado na cirurgia, vai aliviar pelo menos as dores dessa pessoa que fez a cirurgia? Vai sim. Sim. Tanto pré-operatório como pós-operatório, é importante estar buscando o atendimento qualificado, porque vai melhorar a qualidade de vida, vai causar essa analgesia, que seja esse alívio da dor, né? Então, é muito importante que procure antes e depois, mesmo que já tenha feito a cirurgia, é muito importante para ter essa manutenção, que até então pode ter um risco de reincidiva, né? E relacionado a essa hérnia, enfim, esse disco que foi cirurgiado. Pronto. A gente vai agora dar uma pausa para que você se dirija até a maca, para a gente fazer uma demonstração ao vivo no programa. Quem tiver dúvidas pode participar com a gente. Com certeza. E o que vai mudar a vida de muita gente, principalmente que se sente dores na coluna, na lombar, na cervical, é a quiropraxia que a gente falou agora há pouco. E ele, que é aqui o Bruce, vem para fazer a demonstração com a nossa modelo, né? Vamos lá. Ela tem algum dor de coluna ou é para ir nas manutenção? O que é que ela... Manutenção, mas tem. Geralmente ela se queixa muito em dor região cervical, cérebro torácica e lombar, que geralmente são as áreas mais afetadas. E mulheres que são seladas principalmente, né? Chamada de selada, né? Então vamos lá. O que você vai demonstrar aqui para a gente? Eu vou fazer um ajuste lombar, tá bom? Geralmente, como eu falei, é o local que a gente recebe uma carga muito grande durante o dia, independente do seu serviço, das atividades de vida diária, né? Vou pedir para ela ficar de lado, tá bom? Fique de lado de frente para mim. Sim. Ok. Vamos esticar essa perninha aqui. Lobra de cima. Dá aqui sua mão. Olha aí. Isso. A gente já sente aí, já corrige até a postura, né? Já a postura. Então, a gente vai fazer um ajuste. Consegue fazer uma mão um pouquinho para mim? Isso, ó. De ladinho. Para fazer um ajuste mesmo lombar nela, tá bom? Na região lombar. Menino, se puderem focar aqui na mão dele, ó. Porque essa região aqui da lombar é justamente para quem sofre com a hérnia de disco, né? Então a gente pode aqui na... Aí só... Aí pronto, tá ótimo aí. Isso. Aí só frisando, tá, Mônica? Assim, a gente faz a quiropraxia, mas por isso que tem uma avaliação bem específica. A gente não faz em cima da hérnia. Você não vai fazer a manipulação em cima daquele disco, daquelas vertas. Que já está gastado, né? Exatamente. Você vai fazer ou acima ou abaixo, tá bom? Vamos lá. Puxa o ar. Soltou. Isso. Foi. Deve ser perfeito ter um marido quiropraxista, viu? Aí. Fábio, isso podia ser, né, Gareth? Diz que o santo de casa não faz milagre, né? Me diga a verdade. Ele faz e você lá na casa mesmo? Quando eu estou bem... Quando está nas últimas, né? Nas últimas. Quando eu faço prementir. É que eu parar aqui, tu para. É, vamos lá. Tá, eu fiz um desse lado, né? Realmente foram três vértebras, tá bom? A gente fez o realinhamento. Aí, como eu falei, como a incidência maior sempre é a lombar ou cervical, eu vou fazer a manipulação na cervical dela, tá bom? Isso seja preventivo ou mesmo durante o tratamento para quem já tem a hernia de disco. Para vocês virem, gente, é um todo, né? Não é só na região, não tem todo um cuidado. Isso, então a gente não tem aquela visão, foco só naquela hernia de disco, então a gente tem que ver o paciente como um todo, então tem que tratar toda a coluna ou qualquer alteração que tenha. O paciente é presente, vamos lá. Relaxa aí. A partir de que idade pode ser feita a quiropraxia? Porque tem crianças que já precisam, né? O meu menino mais velho, ele tem oito anos, ele passa muito tempo sentado, brincando, então ele já, às vezes fica com a coluna, ele relata dor, né? E às vezes eu tenho que fazer um ajuste nele. Mas assim, não tem contraindicação, mas geralmente oito, nove anos a gente já pode estar fazendo essa manipulação. Legal, olha aí. Vamos lá. Olha, para aqui. Isso. Relaxa. É bem interessante também, Mônica, ó. A gente, quando está atendendo esse paciente, eles não conseguem relaxar. Essa daqui é uma doença, ela não relaxa. Tem que relaxar. Tem que relaxar. Se eu fizer a manipulação e ela forçar, eu vou lesionar ela. Não funciona também, né? É, ela, eu vou acabar... Ai, eu ouvi. Que tudo. Eu adoro quando tem os estralinhos, né? Muito bacana. Pessoas que... Você falou que osteoporose, por exemplo, já é um risco. Mas quem... Ah, eu tenho bursite, ou eu tive... Como é o nome daquela... É que deu... As pessoas deram muito um tempo, gente, que fica com os ossos, as articulações todas doloridas. Chikungunha, né? Chikungunha, né? Então, assim, meu pai foi um. Ele pode ser um paciente da quiropraxia ou já se adapta a uma outra técnica? Não, pode ser. Não há sentença contraindicação pela quiropraxia, não. Essas dores articulares, devido à chikungunha, elas permanecem por muito tempo. Mas, de certa forma, como a gente faz essa manipulação articular, seria bom pra ele. Interessante. Arrasou. Então, mais informações pra quem quiser tirar dúvidas e fazer uma anamnese, ver como é que tá aí, né? Isso é muito detalhado. Fiz o Bruce Cameron no Instagram, tá, gente? Olha, tá aí no vídeo. Pode olhar aí. Tá no vídeo. E o contato. E pode... A gente vai deixar também o vídeo e todas as informações pra que vocês conheçam um pouco mais, porque eu te digo, é perfeição, viu? É uma maravilha.